Olá, mais uma vez, estamos aqui de novo para falar do processo judicial eletrônico. Estamos falando da resolução número 185 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça. Vem comigo, vamos continuar falando deste assunto, vimos aí os aspectos introdutórios, algumas definições terminológicas, definições dos termos usados na própria lei, a responsabilidade do usuário. Vamos tocar para frente agora falando a partir do artigo 6º, do acesso ao sistema. Então agora falando do sistema propriamente dito e do acesso a esse sistema, vamos lá, artigo 6º. Para acesso ao processo judicial eletrônico, é obrigatória a utilização de assinatura digital, como nós já tínhamos visto, a que se refere o artigo 4º, parágrafo 3º desta resolução, com exceção das situações previstas no parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 1º, os usuários terão acesso às funções... Vamos, peraí, 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 vem comigo de novo do artigo 6º lá no caput, olha lá. Artigo 6º, para acesso ao processo judicial eletrônico, é obrigatória a utilização de assinatura digital a que se refere o artigo 4º, parágrafo 3º desta resolução. Não, isso a gente já tinha visto. Com exceção das situações previstas no parágrafo 4º deste artigo. Tá? Revoltadíssima essa louça. Parágrafo 4º deste artigo. Então vamos pular o parágrafo 1º, 2º e 3º e vamos direto para o parágrafo 4º. Você viu o que falou aí o caput? O caput disse assim, ó, a regra é, para poder usar o processo judicial eletrônico, tem que ter assinatura eletrônica naqueles termos que eu já falei para você. Mas, nas hipóteses do parágrafo 4º deste mesmo artigo 6º, não vai precisar. Então vamos ver as exceções. Quais são as exceções? Olha lá, parágrafo 4º. Será possível o acesso e a utilização do sistema PJE através de usuário, um login e senha, exceto para assinatura de documentos e arquivos, operações que acessem serviços com exigência de identificação por certificação digital. Então, olha, o que está dizendo aí no parágrafo 4º? A regra é que eu preciso ter uma assinatura digital daquele jeito, por token ou por cartão, como a gente já viu. Mas, para alguns atos, eu não vou precisar. Para alguns atos, basta login e senha. Se eu tiver login e senha, eu consigo praticar todos os atos, exceto o quê? Volta lá no parágrafo 4º. Será possível o acesso e a utilização do sistema PJE através de usuário e senha. Basta ter usuário e senha? Basta. Exceto para... O que eu não consigo fazer só com usuário e senha? Ou seja, o que para fazer eu tenho que ter necessariamente assinatura digital? O que para conseguir fazer, obrigatoriamente eu tenho que ter a assinatura digital? Eu tenho que, primeiro, assinatura de documentos e arquivos. Então, para assinar documento, não basta login e senha. Tem que ter o cartão. Dois, operações que acessem serviços com exigência de identificação por certificação digital. Então, esses dois incisos aí do parágrafo 4º exigem a assinatura digital. Para o resto, basta login e senha. De novo, esses dois incisos aí do parágrafo 4º do artigo 6º exigem a assinatura digital. O resto eu posso fazer com login e senha. Ok? Voltando lá para o caput e agora os outros parágrafos. O artigo 6º, de novo, diz que para acesso ao PJE é obrigatória a utilização da assinatura digital, com exceção destas situações que a gente já viu lá no parágrafo 4º. Parágrafo 1º, os usuários terão acesso às funcionalidades do processo judicial eletrônico de acordo com o perfil que lhes for atribuído no sistema e em razão da natureza de sua relação jurídico-processual. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que dependendo de qual é a sua função no processo, dependendo de quem você é no processo, você tem um acesso maior ou menor de atuação no processo judicial. Você pode fazer mais coisas ou menos coisas. É claro que o advogado de uma das partes não pode fazer a mesma coisa que o juiz. É claro que o advogado de uma das partes tem acesso à petição, a peticionar nos autos. O juiz tem acesso a sentenciar. Não dá para o advogado da parte ter acesso ao sistema que lhe permite criar uma sentença. Então, dependendo de quem é você no processo, você tem mais acesso ou menos acesso. É o que está dizendo aí o parágrafo 1º. Então, os usuários terão acesso às funcionalidades do PJE de acordo com o perfil que lhes for atribuído no sistema e em razão da natureza de sua relação jurídico-processual. Parágrafo 2º. Quando necessário, o fornecimento de certificados digitais aos usuários internos será de responsabilidade de cada tribunal ou conselho, facultado ao Conselho Nacional de Justiça, atuar na sua aquisição e distribuição. Então, vamos de novo aqui no parágrafo 2º. Quando for necessário, necessário o quê? Quando for necessário que os funcionários tenham certificado digital, quem é que vai fornecer? Ah, o fornecimento do certificado digital será aos usuários internos, eu estou falando aqui, né? Será responsabilidade de cada tribunal ou conselho, facultado ao Conselho Nacional de Justiça, atuar na sua aquisição e distribuição. Então, quem é responsável por fornecer a assinatura eletrônica certificado digital para os funcionários? É o tribunal. O próprio tribunal é responsável por fornecer o certificado digital, tá? O CNJ poderá, como ele diz aqui, atuar na aquisição. Parágrafo 3º. Serão gerados códigos de acesso ao processo para as partes constantes do polo passivo com prazo de validade limitado, que lhe permitam o acesso ao inteiro conteúdo dos autos eletrônicos para possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Quer dizer o quê? Quer dizer que quando o réu, a parte passiva no processo, for citado para poder responder ao processo, deve acompanhar essa citação, evidentemente, uma senha, algum tipo de acesso ao processo, porque senão ele estará impedido de praticar a sua defesa, né? É o que diz aí o parágrafo 3º, que a gente vai ler de novo. Serão gerados códigos de acesso ao processo para as partes constantes do polo passivo com prazo de validade limitado. Pra quê? Pra que ele possa ter acesso ao inteiro conteúdo dos autos eletrônicos para possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. O parágrafo 4º, nós já vimos aquela situação em que pode haver login e senha e quando que não pode, e por fim o parágrafo 5º aí desse artigo diz, o usuário, acessando o PJE com login e senha, poderá enviar arquivos não assinados digitalmente, devendo assiná-los com certificado digital em até 5 dias nos termos da lei 9.899. Então, continuando aí na sequência do parágrafo 4º, que a gente viu que é possível realizar alguns atos no processo eletrônico só com login e senha. Pode subir documentos? Diz o parágrafo 5º que sim. Mas, volta lá, o usuário acessando o PJE com login e senha, poderá enviar arquivos não assinados digitalmente. Adianta? Não. Porque pra poder conduzir o processo, esses arquivos têm que ser assinados pra verificar sua autenticidade. Então eu posso subir o arquivo não assinado e depois? Depois eu vou ter 5 dias pra assinar. Olha lá. Devendo assiná-los com certificado digital em até no máximo 5 dias, tá? Então posso subir documento não assinado só com login e senha? Sim. Mas depois eu vou ter que assiná-los no máximo 5 dias. Tudo bem até aí? Ok. Continuando. Artigo 8º. O processo judicial eletrônico estará disponível 24 horas por dia ininterruptamente, ressalvados os períodos de manutenção do sistema. As manutenções programadas do sistema serão sempre informadas com antecedência e realizadas preferencialmente entre a meia-noite de sábado e as 22 horas de domingo. ou entre meia-noite e seis da manhã dos demais dias da semana. A ideia é que se o processo é eletrônico, ele esteja disponível o tempo todo. 24 horas por dia, sete dias por semana. É o que diz aqui o caput do artigo 8º, né? O processo estará disponível 24 horas por dia ininterruptamente. Qualquer dia, qualquer hora eu posso ter acesso ao processo. Ressalvados os períodos de manutenção do sistema. Às vezes, pode ser necessário que haja manutenção no sistema, né? É necessário que se verifique alguma coisa justamente para o sistema não sair do ar. Esta manutenção do sistema deve ser realizada com uma antecedência... Deve ser avisada, perdão, com uma antecedência razoável. Olha lá o parágrafo único. Vai fazer manutenção? Ok, então as manutenções programadas do sistema devem ser informadas com antecedência. E ser realizadas preferencialmente no horário em que não atrapalhe as partes, né? Num horário em que não atrapalhe quem quer ter acesso ao processo. Então, de fim de semana, da meia-noite do sábado até 22 de domingo, ou da meia-noite às 6 nos outros dias da semana. Isso é o que prevê aí o artigo 8º, ok? Prosseguindo. O artigo 9º nos diz assim, ó. Considera-se indisponibilidade do sistema PJE a falta de oferta ao público externo diretamente ou por meio de web service, qualquer do seguinte serviço. Ó, o que é indisponibilidade do sistema? Indisponibilidade do sistema é a falta de oferta ao público externo, ou seja, aqueles que querem ter acesso aos autos de fora diretamente ou por meio de web service, de qualquer dos seguintes serviços. Primeiro, consulta os autos digitais. Não consigo ver o processo. Segundo, transmissão eletrônica de atos processuais. Eu quero subir uma petição e não consigo. Terceiro, acesso a citações, intimações ou notificações eletrônicas. Então, qualquer um desses três elementos aí que houver problema, que eu não consegui ter acesso, considera-se indisponibilidade do sistema. E daí? Daí a gente vai ver o parágrafo primeiro. Não caracterizam indisponibilidade. O que que não é indisponibilidade, ó? Não é indisponibilidade. As falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários. Então, ó, falha de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, ou seja, problema de transmissão de dados entre o seu computador, você, usuário externo, e o sistema do tribunal, lamento muito. Problema seu. Se há um problema na transmissão do seu computador, o tribunal não tem nada com isso. Não é indisponibilidade. Ou ainda, segundo, ó lá, falha no equipamento ou programa do usuário. Tem uma falha no seu computador, o seu computador não funciona, lamento, levanta, sai correndo, arruma outro computador e tenta resolver de outro jeito. Por quê? Porque isso não vai suspender contagem de prazo, não vai interromper contagem de prazo, não é considerado indisponibilidade. Indisponibilidade é apenas. Se não é possível, consulta os atos digitais, mas por um problema do sistema interno do tribunal. Transmissão eletrônica por um problema interno do tribunal. Acesso a citações, intimações ou notificações por um problema interno do tribunal. Se o problema é na comunicação entre o seu computador e o tribunal, ou no seu aparelho, lamento muito, não é indisponibilidade. Ok? Parágrafo segundo. É de responsabilidade do usuário o acesso ao seu provedor de internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas. Então, acesso ao seu provedor e configuração do computador é problema do usuário. O que mais? Acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente. Ah, vou subir a petição, vou fazer o protocolo. Subi. Eu acho que subi. Eu verifiquei. Eu tenho certeza. Eu vi se foi emitido o recibo. Eu vi se tem comprovante. Não, não tomei cuidado nenhum. Problema meu. Eu sou o responsável por acompanhar o regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente. E três. A aquisição por si ou pela instituição ao qual está vinculada do certificado digital. A aquisição de certificado digital é responsabilidade do usuário. O tribunal não vai dar certificado digital para todo mundo que for usar o processo, né? Então, a aquisição por si ou pela instituição ao qual está vinculado do certificado digital padrão ICP Brasil emitido por autoridade certificadora credenciada e respectivo dispositivo criptográfico portátil ou portável, tá? Isso é responsabilidade do usuário e não responsabilidade do tribunal. Beleza? O que mais? Artigo 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade, que nós já vimos o que é, de quaisquer dos serviços referidos no artigo 8º, serão prorrogados para o dia útil seguinte. Então, olha, os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade, serão prorrogados para o dia útil seguinte. Quando? Quando a indisponibilidade for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre as 6 da manhã e as 11 da noite, das 6 às 23. Ou se ocorrer indisponibilidade entre 23 e 24, porque aqui para de contar o prazo, né? Então, ó, se a indisponibilidade for superior a 60 minutos entre 6 e 23 ou qualquer indisponibilidade entre 23 e 24. Em qualquer uma destas duas situações, qual é a consequência? A consequência é que o prazo vai ser prorrogado para o dia seguinte. Parágrafo 1º. As indisponibilidades ocorridas entre meia-noite e 6 da manhã dos dias de expediente forense e as ocorridas em feriados e finais de semana a qualquer hora não produzirão efeito do caput. É claro que não. Por quê? Porque não vai se encerrar prazo nesse dia, né? Não vai ser prazo final o prazo que cair em feriado ou que não tiver expediente forense. Parágrafo 2º. Os prazos fixados em hora ou minuto serão prorrogados até as 24 horas do dia útil seguinte, quando? Quando ocorrer indisponibilidade superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, nas últimas 24 horas do prazo. Ou, quando ocorrer indisponibilidade nos 60 minutos anteriores ao seu término. Então, de novo, parágrafo 2º. Prazos fixados em hora ou prazos fixados em minuto serão prorrogados até as 24 horas do dia útil seguinte, quando? Quando ocorrer indisponibilidade superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, nas últimas 24 horas do prazo. Então, estou nas últimas 24 horas do meu prazo. Prazo fixado em hora ou prazo fixado em minuto. Estou nas últimas 24 horas. Por exemplo, proceda fulano de tal em 48 horas tal coisa. Estou nas últimas 24 horas. E aí, indisponibilidade por 60 minutos ou não, vai prorrogar meu prazo até as 24 horas do dia útil seguinte. Segunda hipótese. Quando ocorrer indisponibilidade nos 60 minutos anteriores ao seu término. Estou faltando uma hora pra acabar o prazo. E aí? E aí ficou indisponível o sistema. Prorroga até as 24 horas do dia útil imediatamente seguinte. Tá? Parágrafo 3º. A prorrogação de que trata este artigo será feita automaticamente pelo sistema PJI. Não precisa nem pedir, tá? A prorrogação aqui é automática. Artigo 2º. A indisponibilidade previamente programada produzirá as consequências previstas em lei e na presente resolução e será ostensivamente comunicada ao público externo com pelo menos 5 dias de antecedência. Pelo menos 5 dias de antecedência. Então, se for acontecer indisponibilidade programada, por exemplo, pela necessidade de manutenção durante o período do expediente. Por exemplo, porque vai haver uma mudança no sistema, uma atualização no sistema, alguma coisa assim. E por isso vai ficar indisponível. Tem que ser amplamente divulgada com no mínimo 5 dias. Ok? Então, isso aí você precisa lembrar bem. Prestar bastante atenção nesses artigos sobre as hipóteses de suspensão, as hipóteses de prorrogação do expediente para o dia seguinte. Porque isso aqui cai em prova frequentemente. Tá bom? Vamos dar uma paradinha. A gente volta para continuar tratando desse assunto. Não sai daí. Daqui a pouco a gente volta. Até já.